Boa noite, meus caros alunos. Bem-vindo para mais uma aula de introdução à informática. Espero que tenham gostado das nossas últimas aulas. Espero que vocês tenham se interessado por essa tecnologia toda. E qualquer dúvida, como falei, sempre vamos estar conversando lá pelo fórum, vamos trocar ideias, a gente está aqui para ajudar. A professora Sara vai estar me acompanhando mais uma vez, não é, professora? Sim, professor. Estarei à disposição para as dúvidas que surgirem aí nos polos. E vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar de software. Na aula passada a gente falou de hardware, agora a gente vai falar sobre software. Então, fazer uma pequena agenda, o que vai ser visto, né? Nós vamos falar de software especificamente, onde nós temos dois tipos de software. Software básico e software aplicativos. Professor, o que é software básico? O que é um software aplicativo? Não é tudo software? Sim, são todos softwares, mas um com funções específicas, cada um deles. Depois, a gente precisa falar sobre redes de computadores e mais especificamente internet, como é que funciona, né? Isso é a base da tecnologia hoje. A gente não vive sem internet, né? Está todo mundo conectado, desde o celular, a tua televisão. A tecnologia nunca foi tão disseminada, tão aberta quanto é hoje, né? Se a gente for fazer a analogia, quando eu entrei na informática em 1990, a realidade mudou, né? Há 24 anos praticamente passaram e muita coisa mudou, desde que eu comecei a dar faculdade de informática, gente. Então, eu acho que a grande sacada mesmo é essa paixão que a gente acaba adquirindo com o tempo, com as coisas que acontecem, com a tecnologia que a gente olha e percebe. E é isso que faz a gente se maravilhar, né? A gente pode falar, isso pode ser até mágico, de tanta coisa bonita que acontece na tecnologia. Vamos tentar destrinchar um pouquinho mais, né? A gente tentar abrir mais a tecnologia para vocês, só que hoje na parte de software, né, gente? Vamos lá. No software, gente, nós temos que saber a diferença, basicamente, o que é que é o hardware e o que é que é o software. Tem aí até uma charge, né, um ditado que diz que hardware é tudo aquilo que você chuta e o software é tudo aquilo que você xinga. Lembrando aí, hardware é a parte física do computador, enquanto o software é a parte abstrata, aquilo que você não consegue pegar ou apapar. Brincadeiras à página, é justamente isso. Foi até um professor que passou isso para mim, né? Se você consegue pegar, no caso, chutar quando não está funcionando, é hardware. Se você não consegue pegar, se você não tem como apapar, certamente é um software, algum tipo de software, né? Então, isso é o que diferencia o hardware do software, a nossa figura aí bem providencial, o que a gente chuta e o que a gente xinga quando não funciona. Mas vamos lá, gente. Nos conceitos de software, vamos lá. O que é que é o software? O nome em inglês, né, e a gente acabou adotando, software, né? Alguma coisa macia. Então, vamos lá. É a parte lógica do computador, não é a parte física, né? É a parte lógica. É uma sequência de instruções que o hardware executa. Quer dizer, a parte lógica que comanda o hardware. Olha aqui, as instruções são feitas por meio de uma linguagem de programação. Como é que eu mando essas informações para o computador, para o meu hardware? Através de uma linguagem de programação. Existem várias delas, né? É importante, a gente vai até comentar algumas delas, é importante cada uma delas. Mas o computador só faz o que a gente manda, né? O computador, se a gente faz alguma coisa errada, se o software manda alguma informação errada, aí que traga o hardware. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é culpa do computador, geralmente é culpa do programador, se as coisas irem erradas. Então, nós temos nessas linguagens de programação, dois tipos de linguagem. A linguagem de baixo nível e a linguagem de alto nível. Só voltando aqui. Linguagem de baixo nível, gente. É baixo calão, né? Não, brincadeira, gente. Baixo nível é uma linguagem tão específica, aquela linguagem de 0 e 1 que a gente aprendeu na nossa primeira aula. O computador só conversa em 0 e 1. É uma linguagem muito baixo nível. Hoje, ninguém mais programa em linguagem de baixo nível, né? São pouquíssimas pessoas. Só o pessoal lá da Microsoft, o pessoal lá do Google, chega ainda a programar em baixo nível. Pessoas que desenvolvem jogos também, podem até tentar programar em baixo nível. Mas hoje, a maioria dos sistemas são programados usando linguagem de alto nível. Quer dizer, qualquer um pode desenvolver, né? Há um tempo atrás, como falei, em 1990, quando entrei na faculdade, ou 1950, logo que iniciou a revolução da tecnologia, os primeiros computadores, nós tínhamos aquela figura do cientista. Só os caras altamente especializados eram capazes de criar softwares por computadores, programas por computadores. E hoje a gente vê que não. Hoje, até adolescentes, crianças estão conseguindo criar. Por quê? Houve até... Facilitou muito, né? A gente pode fazer analogia, né? As nossas mães, né? Há um tempo atrás, as pessoas mais idosas não tinham acesso à internet, não tinham acesso às tecnologias. Hoje, está todo mundo com o seu Twitter, com o seu WhatsApp, com o seu Facebook, até a nossa mãe, né? Então, vê que ficou muito fácil. E não é fácil apenas publicar, interagir. É fácil programar também, né? Se um dia vocês se interessarem em aprender a programar, estou à disposição. Não é, professora? Vamos ensinar o pessoal a programar também um dia. Então, gente, nós vamos pensar agora. A gente já sabe o que é software. Agora, a gente vai definir quais são os tipos de software. Um primeiro tipo é o software básico. O que é o software básico, gente? É um conjunto de programas que supervisionam e auxiliam a execução dos diversos softwares aplicativos. Exemplo de softwares básicos. O sistema operacional, os drivers dispositivos, os compiladores e interpretadores. Então, o software básico é o software mínimo necessário para esse computador funcionar. Então, esse computador, eu só consigo digitar, só estou conseguindo ver essa minha tela, só estou conseguindo interagir com a televisão, com tudo, porque aqui tem o sistema operacional. O sistema operacional é o cara do meio campo que vai fazer essa interação entre o usuário e o computador. O sistema operacional precisa de outros softwares para auxiliar, por exemplo, para esse computador conseguir conversar com USB, ele precisa de um driver. Para esse computador conseguir comunicar com a impressora, também precisa de um driver. Então, são softwares essenciais para o funcionamento do computador. E compiladores e interpretadores, gente, por dentro do próprio, por exemplo, Windows, tem seus interpretadores e computadores que, às vezes, você nem sabe que tem, mas tem. Eles estão executando em tempo de execução alguns programas, algumas características do nosso computador. Mas a gente vai falar cada um deles com mais detalhes agora, né? Então, começando com... Ah, não. Desculpa. O primeiro tipo é o software básico. O segundo tipo, gente, é o software aplicativo. Quer dizer, ele executa operações de interesse do usuário. Um exemplo de software aplicativo, o mais famoso, o Microsoft Office, que nós temos Excel, Word, PowerPoint. Um concorrente dele é o LibreOffice. Calc, Write e o Base, né? O software aplicativo, os navegadores. Aquilo que vocês acabaram de ver com a professora Sara, o Internet Explorer, o Firefox, o Chrome, o Safari, e a professora Anabella também. Desculpa, né? Não, professora, não sei falar. São softwares aplicativos. Eles rodam em cima do sistema operacional. O sistema operacional precisa do Word para funcionar? Não. O Internet Explorer precisa do... O sistema operacional precisa do Internet Explorer, do Chrome para funcionar? Não. Eu posso até instalar um sistema operacional sem nenhum navegador, sem nenhum software aplicativo. Zero. Só o sistema operacional. E o computador roda. Não vai ter muita utilidade para mim. O que é que eu vou fazer com um computador que não tem nem o Office e nem o Internet para navegar? Né? Mas funciona. Em contrapartida, não tem como instalar o Excel Word ou o Internet Explorer sem o sistema operacional. Quer dizer, o Word, o Internet, os Media Player, todos eles precisam do sistema operacional para poder acessar o computador. Vocês percebam que o software básico está bem... Vamos imaginar o hardware aqui, né? Vamos dar uma olhada. O primeiro... A primeira camada acima do hardware seria o software básico, né? O que é o que vai abstrair toda aquela tecnologia dentro do hardware, né? E logo acima do software básico, você tem o software aplicativo, que vão facilitar a nossa vida de usuário, né? É ali que nós vamos usar os diversos apps, né? Programas prontos. Só lembrando, né, professor, que o software básico... O nome dele já diz básico. Ele tem que ser... Ele é necessário, ele é primordial para o funcionamento do computador. E aí, qual é a finalidade dele, né? Tem algumas finalidades, alguns objetivos. Primeira funcionalidade, fazer a interação do usuário com a máquina. Então, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, né, de arquitetura, de computador, você nem precisa ter esses conhecimentos muito específicos. Mas você sabe que para interagir com o computador, quem faz isso, o programa que permite isso, é o sistema operacional. E ele também faz o gerenciamento de todos os dispositivos, de todos os recursos da máquina. É como se ele ali fosse a pessoa que manda, e aí você pede, o usuário pede uma impressão. Quem que faz isso? O sistema operacional, ele diz, olha, o usuário está pedindo uma impressão. O usuário quer acessar a internet. O usuário está pedindo esse serviço. Ok? Boa. Vamos lá. Então, além dos navegadores, nós temos alguns programas pessoais, né? O Movie Maker para criar nossos vídeos, a galeria de fotos para a gente ver nossas fotos. O Emuli já saiu até, agora a gente tem o BitTorrent, né? É um programa de altíssima viabilidade. Quem nunca ouviu o BitTorrent, procura o que é o BitTorrent. E, lógico, programas profissionais que a gente utiliza aí nas empresas. O CRM para cuidar dos nossos clientes. O ERP para gerenciar os recursos da nossa empresa. Sistemas especialistas, sistemas de contabilidade. Sistemas de CAD, sistemas de animação. Então, você tem todos esses softwares que rodam em cima do sistema operacional. São softwares aplicativos, né? Que vão agregar valor. A gente fala agora tudo agregar valor, né? Agregar valor ao nosso computador. Quando a gente compra um computador, a gente vai na loja, compra um computador. Ele vem basicamente só com o sistema operacional e com pouquíssimos softwares aplicativos. Mas, com o tempo, a gente vai instalando. A gente instala o Word, instala o Excel. Depois, a gente instala um programa para assistir vídeo. Depois, a gente coloca um programinha para colocar legenda. Um programinha para assistir rádio online. Então, tem vários programinhas aí que a gente vai acabar instalando. Quer dizer, o computador começa a ter mais funcionalidade para você. Bem, vamos falar do software básico, gente? Então, o primeiro é o sistema operacional. O que seria o sistema operacional? Quais são as características do sistema operacional? Então, sistema operacional, gente, é o principal software básico que nós temos na tecnologia. É ele que faz o meu hardware funcionar. Como que ele faz funcionar esse hardware? Vamos lá na loja novamente? Então, a primeira coisa, é o sistema operacional que é responsável de inicializar o hardware do computador. É ele que vai colocar tudo em ordem e deixar, olha, estou pronto, né? Ele que fornece rotinas básicas para o controle de dispositivos. Toda vez que você quiser conversar com a impressora, toda vez que você quiser conversar com o USB, toda vez que você quiser conversar com a placa de vídeo, com o monitor, quer dizer, isso vai ter que ser intermediado pelo sistema operacional. É ele que vai fazer esse meio de campo. É o sistema operacional, gente, que vai gerenciar, dar prioridade aos processos e interação de tarefas. Gente, não sei se vocês já perceberam, né? Porque eu acho que quem usa o computador todo dia, às vezes, você tem várias janelas abertas. Você está com o Internet Explorer aberto, com o Word aberto, assistindo um filme aqui, ouvindo uma busca lá, quer dizer, são vários programas abertos ao mesmo tempo. E o computador, quer dizer, o sistema operacional, desculpa, o sistema operacional é que gerencia, olha, quem executa primeiro, qual é a velocidade desse aqui, quem que vai parar, quem que vai dar prioridade. Isso aí, apesar de o computador poder executar mais de um programa ao mesmo tempo, muitas vezes ele tem que fazer um escalonamento. O que é que é escalonamento? É escolher qual que vai ter direito a executar. Computadores mais potentes conseguem executar mais programas ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem aqueles computadores de dois núcleos, quatro núcleos. Um computador de dois núcleos, ele consegue executar dois processos ao mesmo tempo. De quatro núcleos, quatro processos. A gente viu lá em hardware que nós temos um i7, que eles são quatro núcleos, mas tem oito virtuais. Então ele consegue executar até oito tarefas ao mesmo tempo. Mas, infelizmente, gente, o computador não usa, não executa oito tarefas, mas executa muito mais do que oito tarefas. Então ele fala, olha, não é só vez, fica paradinho aqui que é a vez de um outro programa executar. É assim que faz esse escalonamento. E quem faz isso é o sistema operacional. Só que para a gente, o usuário, fica tão imperceptível que essa troca, olha, você roda e o outro não roda, acontece milhares de vezes no segundo. Então a gente nem percebe que, por exemplo, o Word parou. Às vezes lá na memória não está sendo mais nem endereçado, mas ele está lá na nossa memória e está ali parado. Mas a gente nem percebe que ele está parado, porque até ele rodar por todos os outros programas e voltar lá para o Word, é tão rápido que a gente nem percebe. Tem essas questões aí no sistema operacional bem legal. E um dos objetivos do sistema operacional é manter a integridade de todo o sistema. Então é ele que mantém todo o meu computador funcionando. Se o meu sistema operacional dá problema, o meu computador dá problema. Aquela telinha azul da morte. Então é porque aconteceu alguma coisa, o sistema operacional deu problema, ele não conseguiu gerenciar um processo, ele não conseguiu gerenciar a memória, não conseguiu gerenciar nada. Ele se perdeu lá e boot. Lógico que nos computadores modernos são mais difíceis de acontecer isso. Mas quem usou o Windows 3.1, o Windows 95, numa manhã de trabalho tinha que reiniciar várias vezes o computador. Começou a melhorar, gente, na plataforma Windows com o Windows XP. O Windows XP já deu um avanço absurdo. Tanto que até hoje, 15 anos depois de ser lançado praticamente, ele é utilizado. Então vamos lá. Funções do sistema operacional. Quais são as funções dos sistemas operacionais, gente? Vamos lá. Gerenciar processos, gerenciar memória, gerenciar dispositivos e prover uma interface de acesso ao hardware e recursos do computador. Gente, vamos dar uma analisada nesse gráfico aqui, gente? Não sei se vocês vão conseguir visualizar com bastante... Uma figura, né, professor? É uma figura. Um gráfico, não. Desculpa, né, professor? Uma figura. Mas você tem aqui as pessoas que usam, né, os usuários que usam, né, toda essa plataforma. Vamos botar aqui usuário. Isso aqui já passa para a plataforma tecnológica. Desculpa. Eles interagem diretamente, gente, com o sistema operacional. E o sistema operacional é que faz interação com o hardware. Que hardware é esse? A memória. Que hardware é esse? O processador. Que hardware é esse? As impressoras. Que hardware é esse? Os discos rígidos, né? Os mecanismos de backup, os terminais, por exemplo, os monitores, quer dizer, o usuário se comunica com o sistema operacional e este, por sua vez, se comunica com o hardware. É bem assim esse modelo. Usuário, sistema operacional e hardware. Eu, apesar de estar tocando o sistema operacional, não estou usando o sistema operacional. Eu estou tocando o computador. Desculpa. Eu não estou usando diretamente o computador. Eu estou fazendo uma interface com o sistema operacional. E o sistema operacional, e aí sim que ele vai passar a informação que eu estou querendo que ele passe para o hardware. Sempre assim. Bem, agora tipos de sistemas operacionais. Gente, quais são os tipos de sistemas operacionais que nós temos? O mais comum, acho que todo mundo conhece, é o sistema operacional do computador. O que a gente roda aqui no computador. E acho que a maioria, na verdade, 92% dos computadores no mundo é muito computador. Eles utilizam a plataforma da Microsoft, a plataforma Windows. Eu mesmo sou um deles que gosto muito da plataforma Windows. Ele tem melhorado bastante nos últimos tempos. Mas não é só no computador que tem o sistema operacional. Nos novos expositivos que nós temos por aí, eles também têm sistema operacional. Por exemplo, o celular. Aquele celular que manda o WhatsApp, aquele celular que a gente assiste um vídeo do YouTube, aquele celular que a gente acessa o Facebook, é um computador completo. Eu falei na aula passada, por ser um computador completo, ter processador, ter memória, ter armazenamento, ter todas aquelas premissas de um computador, de hardware, eles também precisam de um sistema operacional. Só que é um sistema operacional um pouquinho diferenciado. E nós também temos sistemas operacionais para dispositivos embarcados. Vamos falar o que é dispositivos embarcados depois, para a gente explicar o que seria um software embarcado. Vamos lá nos computadores. Esse aqui, gente, é o Windows 7. O Windows 7 hoje é o sistema operacional mais utilizado no mercado. Ah, professor, mas foi lançado o Windows 8. Foi lançado o Windows 8.1. Mas o Windows 7, quer dizer, a versão antiga é ainda mais utilizada. O pessoal ainda não adotou completamente o Windows 8. O pessoal pensa que é touch. Às vezes até, não sei se vocês já colocaram, fez atrapalhar. Antigamente, tem que ficar naquela telinha inicial. Então, o pessoal ainda não adotou completamente o Windows 8. Ele mais, ele se faz, isso fica mais para computadores que têm toque. Nem todos os computadores têm toque. O segundo tempo, o segundo software mais utilizado, gente, é o Windows XP. Olha, é um software muito antigo. O Windows XP aqui, que até hoje é utilizado. Na semana passada, gente, a Microsoft falou, olha, não dou mais suporte para o XP. As empresas que ainda utilizam o XP, tem muita gente, aquele sisteminha que roda no Windows XP, que nunca deu problema, vão ficar sem suporte da Microsoft. Se alguém descobrir um vírus, se alguém descobrir algum problema nesse sistema operacional, a Microsoft não tem, mas não é mais obrigado a dar suporte, não vai fazer mais o update. O que a Microsoft está falando? Olha, migrem para o Windows 8. Migrem para as novas plataformas, né? E está fácil migrar, gente. A gente vai ver aí que quando o Windows XP foi lançado há 10 anos, 15 anos atrás, ele foi lançado por um valor de R$ 500, R$ 600. Hoje, você compra o Windows 8 por menos de R$ 60. Quer dizer, diminuiu bastante. E tem na Microsoft, na última, como é que eu chamo? Na última reunião do pessoal da Microsoft, lá, eles definiram que o Windows 8 para dispositivos móveis vai ser gratuito. Não tem esse detalhe. Então, se você tem um dispositivo, um tablet com monitor de até 11 polegadas, o Windows 8 é gratuito. Não é mais pago. Então, não tem mais por que a gente ficar com o Windows XP ou o Windows 7. Esse aqui é o Windows 8. Para quem não conhece, prazer. Esse é o sistema operacional que eu utilizo atualmente, mas eu utilizo porque os computadores que eu tenho em casa são todos touch. Então, é muito legal você ficar usando, em vez de ficar usando o mouse, a gente até pensa, olha, vou pegar o meu braço e levar lá na tela. Não, mas às vezes você acaba se acostumando. Então, é mais fácil, em vez de pegar o mouse lá na barra de rolamento e fazer, às vezes eu pego e começo a rolar o computador por aqui. fica até mais... É mais uma interface de comunicação com o computador. Então, é bem legal mesmo, né? E os dispositivos touch, gente. Então, os dispositivos que tem toque, né? A gente fala touch. Eles estão se popularizando, né? Não são mais coisas caríssimas. Com menos de mil reais, você compra um notebook que tem touch agora. Mas não é só em Windows que tem o mercado, gente. Nós temos aqui o carinha da Apple, né? Esse é o Mac OS X. Utilizado só e somente nos computadores da Apple. Um bom sistema. Inclusive, toda essa parte de gráfica aqui, gente, toda a parte de estúdio, geralmente, a plataforma preferida por eles são os Mac. A Pixar, né? Que faz os desenhos animados em 3D, eles gostam de trabalhar com o Mac também. Mas no usuário final, aquele agente, na faculdade, é muito difícil você ver um ou outro computador usando o Mac, né? Mac com Mac OS. Então, a maioria, como falei, 92% dos computadores do mundo utilizam Windows. Mas nós temos uma pequena porcentagem que ainda utiliza Mac. Ainda não que está utilizando Mac. Está explicado por que o Bill Gates, né? Tem aí, durante 13 anos consecutivos, foi considerado o cara mais rico do mundo e ainda continua sendo. É, o cara... Essa história é bem interessante, vocês que... O homem mais rico do mundo é o Bill Gates, né? Ele tem 72 bilhões de dólares. Mas ele só é... Teve uma época que um mexicano, que é o dono da Claro e da Ibratel aqui, o Carlos Slim, ele foi considerado o homem mais rico do mundo. Mas foi justamente na época que o Bill Gates doou 30 bilhões de dólares para uma fundação, é uma fundação para tirar a malária do mundo. É uma fundação filantrópica, né? Que é gerida pela esposa do Bill Gates. Então, ele doou 30 bilhões e ainda sobrou 70. Acho que o cara está sossegado na vida, não está? Outro... Aqui nós temos o software livre, gente, tá? Vou botar aqui, livre. Um deles é o Ubuntu. Ubuntu. É o Linux, tá, gente? Que ele é gratuito. Ele tem essa... A grande chamada dele é que todo ele é livre. Todo código é livre. As professoras anteriormente estavam falando de plágio, né? Você não pode copiar e colar, que é proibido. Aqui na informática você pode copiar e colar. E nem precisa definir a fonte. O software livre é justamente isso. Você pega todo o código e fala, não, eu vou usar. E nem precisa falar que é do Linux, não. É meu mesmo. Eu posso usar porque eu quiser. Tem vários tipos de licença, lógico, né? Mas, geralmente, eu posso pegar todo o código, fonte do Linux, desse sistema operacional aqui, o Ubuntu, modificar do jeito que eu quiser e vender para quem eu quiser. Sem precisar pedir autorização para ninguém. Isso é o software livre, né? E essa comunidade livre da informática, gente, está crescendo absurdamente. Infelizmente, ainda é um nicho. A gente vai ver um gráfico aqui que não é todo mundo que adotou o software livre. Realmente, a Microsoft conseguiu penetrar no mercado de uma maneira que as pessoas já não conseguem se desvincular da Microsoft. Não, só rodo se for o Windows, só consigo trabalhar se for o Windows e com o Office. Se uma empresa chega, não, quero mais trabalhar com o Windows, aí colocam o Linux. E não quero mais trabalhar com o Office, e colocam o LibreOffice, aí o pessoal da empresa já fala, não, não vou conseguir fazer isso. Vai modificar, tem esse problema, né? Tem a questão da comodidade, né? Comodidade. As pessoas, às vezes, elas ficam muito resistentes para uma nova adaptação porque elas já estão ali ambientalizadas, com aquele layout. Para elas é muito fácil. Quando vem algum sistema operacional novo, ou alguma versão nova, as pessoas ficam meio com receio, mas é justamente a mudança, né? E muitas vezes a mudança é necessária. Na informática, a atualização é constante. Seis meses aí, para a nossa área, é muito tempo. Então, a gente tem que se manter atualizado também. Mas, de qualquer maneira, gente, tem softwares realmente que são melhores. Você pega qual é o melhor planilha e cálculo que existe, é Excel. Você pode ter os alternativos, mas nada faz o que o Excel faz, né? O Word é um ótimo editor de texto. Ótimo, ótimo mesmo. É que, às vezes, a gente não sabe utilizar o Word de uma maneira correta. A gente vai falar isso daqui a pouco. Mas, se a gente só faz coisas básicas, acessar a internet, acessar um Facebook, fazer uma consulta no Google e digitar alguns textos simples, lógico que você pode mudar de plataforma. Mas, se você for um usuário que demanda de mais recursos, aí você tem que pegar, geralmente, o melhor software. Você que trabalha com gráfico, você não vai fazer um desenho no pente, apesar de ter gente que faz no pente. Você vai pegar o melhor software para desenhar. Aí você vai pegar um Photoshop da vida, um CorelDRAW da vida, para fazer a sua arte. Então, você tem os softwares melhores, né? E a Microsoft, geralmente, tem esses softwares melhores. Agora, gente, vamos lá dar uma olhada. Aqui, vocês vão perceber o mercado, né? O mercado dos sistemas operacionais para desktop. O Windows 7 está mandando. Logo depois, o Windows XP, quer dizer, é um sistema operacional bem antigo e ainda está mandando. Agora que o Windows 8 está começando a crescer, né? O Windows Vista, bem pequeno. E todos os macOS, com versões antigas, não dão nem 6% no mercado. Quer dizer, muito pouco recurso. E os outros, inclusive os Linux, é 2%. Mas se você pegar o Windows 7, o Windows XP, o Windows 8, o Windows Vista, 92% no mercado é na Microsoft, gente. A Microsoft manda, ponto, nessa questão de sistemas operacionais. Em contrapartida, vamos falar de dispositivos SO para dispositivos móveis. Enquanto um desktop que manda a Microsoft, nos dispositivos móveis, a Microsoft está apanhando e muito. Como assim? A Microsoft tem um sistema operacional para dispositivos móveis. É um carinha chamado Windows Phone. Só que ele não tem nem 3% no mercado. Quer dizer, enquanto no outro ele tem 92% no mercado, para dispositivos móveis, para os celulares e para os tablets, não chega a 3%, 4% no mundo inteiro. Quem está mandando aí? É justamente uma base Linux, um software baseado em um software livre, que quem está apoiando é o Google, que se chama Android, e a Apple, que tem o seu iOS. Então, nesse caso, nesse novo, a internet das coisas, que a gente está falando da internet das coisas, quem está mandando é a Microsoft, está perdendo bastante terreno. Perdeu, ela chegou muito atrasada nesse mundo dos dispositivos móveis. Então, quem manda, quem começou foi a Apple. No início era só Apple, iOS, iOS, iOS. Logo depois, a Google entrou com a sua plataforma aberta, quer dizer, pode estar lá em qualquer computador. Então, a Apple só rodava no iPhone e no iPad. Aí o Android roda em qualquer fabricante. Pode rodar no Samsung, no LG, na Motorola, em qualquer fabricante. Até naqueles chineses baratinhos. E só uns dois anos atrás, quer dizer, depois de muito tempo, só uns dois anos atrás que a Microsoft entrou com o seu Windows Phone. Quer dizer, ela chegou bem atrasada. Então, o primeiro sistema operacional que a gente vai falar é o Android. Líder absoluto do mercado. Tem algo em torno de 80% do mercado. Então, a gente tem a última versão, é o Android 4.4. Esse aqui é o iOS. Ele tem em torno de 16% do mercado. É o que roda no Apple, né? E nós temos o Windows Phone, é esse aqui, embarcado basicamente pela Nokia, né? Ah, gente, a Microsoft comprou a parte de celulares da Nokia. Interessante saber. Então, daqui a pouco, aquele celular Nokia não é mais da Nokia, é da Microsoft. Foi comprar no ano passado e estão finalizando a compra. A Nokia ainda continua a existir, mas só a parte de infraestrutura, mas a parte de celulares, de tablets, tudo agora é quem é a dona, é a Microsoft. Por isso que ela está rodando o Windows Phone. Olha aqui, gente. Windows Phone. E ela está em torno de 4% no mundo só. É o Windows Phone, né? A briga, gente, não terminou. Tem um mercado ainda grande para a gente ir atrás. A gente ir atrás, não. A Microsoft ir atrás. Mas você vê que a Apple tem perdido bastante espaço. A Android está ganhando muito, é o que mais ganha espaço. Ela tomou todo o mercado da Apple. Vamos dizer, a cada 10 celulares vendidos hoje, 8 é da Android, 1,5 roda o iOS e apenas metade deles roda o Windows 8 aí, né? O Windows Phone. Agora a gente vai falar o que a gente tinha comentado ainda há pouquinho, né? Os dispositivos embarcados. O que é que é dispositivos embarcados? Gente, qualquer hardware precisa de um software para gerenciar. Então você pega um carro, um carro novos, hoje tem computador de bordo. Eles tocam vídeo, eles acessam a internet, eles navegam pela cidade. Então eles têm um software lá dentro. Então aquele software é um SO para um dispositivo específico embarcado. O avião, gente, o avião, ele tem um mega de um software lá em tempo real, que são softwares especialíssimos, né? São dispositivos, são desenvolvidos especificamente para aquelas, para determinadas aeronaves, né? O Boeing tem a dela, a Airbus tem a dela, né? A Liajet tem a dela. Então cada um tem seus softwares muito especializados que controlam o hardware, né? Vamos dar um exemplo aqui de dois casos bem específicos. Aqui é um carro. É um carro que eu considero um dos mais bem preparados eletronicamente. Aqui é um Ford Edge. Aqui é a tecnologia do início ao fim, né, gente? Nunca vi tanta luz dentro de um carro desse aí. Sistema multimídia, telefone, entre coisas. Apesar de todos os outros novos também terem isso, né? Depois nós temos um avião. Olha aqui, gente. O avião, essa parte todinha, na verdade são vários monitores trabalhando em tempo real, né? Façando informações para o monitor, até controlando a aeronave. Hoje o piloto, ele... A aeronave, hoje o software da aeronave, ele consegue tanto decolar como pousar o avião automaticamente. Às vezes o piloto está lá totalmente desnecessário. Hoje o software de avião é capaz tanto de levantar voo como pousar, né? Precisa de recurso. Mas você vê como poder eles são. Mas quando ele... Hoje o que que acontece? Quando ele sobe, já estão na atividade cruzeiro, o piloto nem dá muita atenção. Quem está fazendo tudo ali é o software, gente. É o software que está dirigindo para você. Só em determinados momentos, para desviar de uma nuvem, ou aí que vai o piloto, ele toma novamente o controle do avião e tenta fazer as manobras. Mas geralmente o avião, se não tiver nenhum problema, ele sai do destino, vai até o outro... Vai de um ponto ao outro, tudo pelo computador, tudo pelo software, né? E esse software a gente chama de software embarcado, porque ele existe dentro daquele avião só e somente. Você não vai instalar, imagina, vamos atualizar o software do avião, é estranho isso aí. Bem, e por último, gente, agora vamos falar de compiladores e interpretadores. O que que é compiladores e interpretadores, gente? São softwares que fazem outros softwares. Legal. Então, eu quero criar um programinha de contabilidade. Eu preciso de um compilador e interpretador para programar. Eu vou usar uma linguagem de programação para isso e começar a rodar a aplicação. O pessoal, né, quem faz, por exemplo, informática aí para a internet, um curso também aí do IFRO, eles estão aprendendo a programar, quer dizer, eles estão aprendendo a fazer programas para o computador. Então, eles vão poder fazer um site, vão poder fazer um pequeno programa. É interessante isso. Então, existem os programadores cujo objetivo é criar programas para rodar no computador ou no computador ou em dispositivos móveis também. Então, gente, são softwares que fazem outros softwares ou equivalentes, programas que fazem outros programas. E eles utilizam linguagem de programação. O que mais a gente utiliza aqui, principalmente no estado de Rondônia, gente, o pessoal gosta muito de Delphi, tem muita aplicação em Delphi, tem muita aplicação Visual Basic. O pessoal está mudando aos poucos para o Visual Studio. Visual Studio é um C Sharp da vida, né, um padrão mais novo, né, comandado pelo C Sharp. E o Java, né, o Java é uma linguagem que existe há um bom tempo. Então, quando você fala em linguagem de programação, você está usando um desses quatro, né, sua maioria é um desses quatro projetos, esses quatro plataformas. Tem um que está crescendo bastante, que é o PHP, que é específico para a internet. É o Python, que é específico para a internet também. Tem outros aí, o Ruby on Rails. Mas são várias linguagens de programação que te permitem criar programas para o computador. Programas, sites e etc. Aqui, gente, é uma tela, realmente ficou bem pequeno, mas é uma tela do Visual Studio. Visual Studio 2013. O objetivo é criar programas para rodar. Eu posso estar desenvolvendo aqui, por exemplo, o meu novo sistema de controle de estoque usando o Visual Studio e o C Sharp. Agora, um outro tipo de software, gente. Então, nós tivemos, olha aí, software básico, sistemas operacionais, foi visto. Software básico, agora a gente viu ainda há pouquinho os interpretadores e compiladores, são programas que fazem programas. E o terceiro tipo de software básico são os dispositivos, né, os drives dispositivos. Os drives dispositivos, gente, é justamente o que me permite controlar a impressora, a impressora, o leitor de código barra, o leitor biométrico, o scanner. Quer dizer, tudo que você conecta no computador, até a placa de vídeo. Eu preciso de um driver para fazer com que o meu sistema operacional consiga conversar com aquele drive externo. Então, são os famosos drives dispositivos. A gente programa também para drives dispositivos. Bem, a gente já passou de softwares básicos, agora a gente vai falar de softwares aplicativos. Tá, gente? O que é que seriam softwares aplicativos? Bem, softwares aplicativos, ele estende a função do sistema operacional. Como eu falei para vocês, quando eu compro um computador, ele vem com o mínimo de softwares aplicativos. Depois eu vou instalando novos, vou colocando mais softwares aí. E para agregar valor ao meu notebook, ao meu computador, ao meu tablet ou ao meu celular. Então, eu vou baixando o software que tem coisas específicas. Controlar o meu orçamento, controlar, assistir vídeo, assistir séries de TV e assim por diante. Ler meus e-mails, navegar na internet, então é esses softwares que eu vou estar adicionando. Então, eles estendem a função do sistema operacional. Um dos mais interessantes que realmente a gente precisa, basicamente, de todo computador, são softwares de produtividade. E os dois maiores é o Microsoft Office versus o LibreOffice. Esse aí está o Office, todo aquele poder por dentro. E aqui o software é livre, que é gratuito. Então, você tem, nesse softwares de produtividade, os principais softwares seriam o editor de texto, onde eu crio meus textos, uma planilha de cálculo, onde eu faço tabelas e faço cálculos complexos. Eu crio apresentação para poder mostrar, apresentar alguma coisa. Banco de dados, onde eu armazeno as informações. E crio diagramas contextuais para criar um determinado fluxo, organizar determinada informação. Esses são os principais que nós temos. Se você escolher o Office, o que é que nós temos no Office? Você tem o Word, o Excel, o PowerPoint, o Axis e o Visio para fazer cada um desses itens. Se você escolher o LibreOffice, você tem o Writer, o Calc, o Impress, o Base e o Draw. Esses são os dois concorrentes do mercado. A escolha é de vocês. Os dois são muito bons para as tarefas básicas. Mas, efetivamente, se você for querer usar uma coisa bem mais poderosa, eu recomendo o Office. Qual é o grande problema do Office, gente? O grande problema do Office é que ele é pago. Ele não é de graça. Então, você tem umas particularidades. Só que o Microsoft, assim como ele diminuiu o valor do Windows, inclusive dando o Windows de graça agora, ele também tem criado um marketing extenso em cima do Office. Ele criou uma versão online do Office, que é o Office 365, que você aluga o Office por um determinado período de tempo, por um ano. Então, você vai ter o Office completo, você vai ter o Office nas nuvens, você tem arquivos que podem ser acessados em qualquer lugar, você tem uma atualização garantida, você tem vários pacotes de ligação telefônica, você tem mais espaço no disco virtual, agora é o OneDrive. Gente, eu não estou querendo fazer propaganda da Microsoft, pelo amor de Deus, né, professora? Microsoft, eu estou falando que realmente é uma plataforma mais completa, por isso que é pago, né? A Microsoft é o que é, porque não é só o marketing, ela tem realmente uma plataforma um pouco mais completa. Só que, há um tempo atrás, para você comprar um Office desse, você pagava em torno de mil reais, professora. É dinheiro, imagina você tirar mil reais para ter um Office em casa, e sem tudo isso, agora você é capaz de comprar um Office, por exemplo, por R$179, olha aqui, gente, só R$179, você pode usar por quatro anos, né, quatro anos, quatro anos, onde eu vou ter todas as atualizações necessárias, está tudo bonitinho, e o melhor, eu posso instalar em até dois computadores, até dois PCs. Se você for pensar, fazer uma continha aqui, vamos botar quatro anos, já vai ficar em torno de quantos reais por ano aí? R$50,00 por ano, então por mês, divide por 12, vai ser em torno de R$3,00 por mês. Se você dividir pelo número de computadores que você pode instalar, então, realmente, eu acho que em torno, fiz umas contas assim, de cabeça, com R$2,00 por mês, você tem o Office original completo no seu computador. É muito? Não, não é. R$2,00 por mês, não é. Aonde é que a Microsoft vai ganhar dinheiro, então? Ele está ganhando dinheiro com serviços e não com o Office mais, né, então ele está abrindo bastante, ele quer que o Office esteja em todos os computadores. Na semana passada também, semana retrasada, a Microsoft liberou o Office para todos os Androids, para todos os iOS da Apple, de graça, né? Aqui é o exemplo do Microsoft Office, gente, ele é um Office que pode rodar tanto no meu computador, como pode rodar na web também, está bem legal. Esse é o Office 365. Um concorrente direto do Office 365, gente, ele é o Google Docs, tá? Não se preocupe com isso, o Google Docs é um concorrente, que é Google, né, Microsoft, que tem o Office 365, são dois concorrentes. O Google é gratuito, né, você pode usar à vontade, o Office 365 você só usa pagando aquele valor, né, irrisório, mas em contrapartida você tem bem mais recursos, né? Outro detalhe aqui, gente, aqui é um Office na web, isso aqui é um Word na web, gente, né? Aqui é um Word na web, olha o que é que nós temos aqui. Nós temos aqui o Office, tanto no Windows Phone, como no Android, como no iOS, então você tem um Office em várias plataformas, tá? E a grande questão que a gente fala, gente, que é uma pergunta que a gente sempre faz, você realmente sabe usar todos os recursos dos programas que você usa, né, gente? Às vezes eu instalo, isso eu falo para os meus alunos, eu tenho, eu já dou aula há um bom tempo aí, desde 98, são 16 anos dando aula, e muitas pessoas chegam aqui, foi o nosso primeiro dia de aula, a gente até comentou, que tipo de usuário você é, né? Muita gente pensa, eu já sei usar o Word, é só digitar lá o texto, marcar, mudar a fonte, eu sei colocar tabela, eu sei fazer tudo isso. A questão é, você realmente sabe usar o Word, você realmente sabe usar o Excel? Então, tem umas questões aí que a gente fica, que a gente pensa que sabe, mas às vezes não. Por isso, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse vídeo que eu fiz aí para vocês, né? Está até disponível no YouTube, aqui está o link, como usar o Office da maneira, o Office não, o Word da maneira correta, né? De uma maneira bem mais completa, do jeito que tem que ser usado. São 12 vídeos, algo em torno de meia hora de vídeo, meia hora, 50 minutos de vídeo, e você vai ver o poder realmente que o Word dá para criar índices automáticos, criar capas, criar referência bibliográfica, criar paginação. Às vezes, a gente fica fazendo tudo na mão, né? E a gente tem maneiras automáticas, é só a gente saber trabalhar da maneira correta. Só lembrando, professor, esses links estão aí na carta de navegação da primeira semana, tá? Então, são 12 vídeos curtos, você assiste aí, e é interessante que você assista e também tente fazer o passo a passo, se você ainda não sabe. Bem, além dos softwares de aplicativo, nós temos um subconjunto, que são softwares utilitários, que eles acrescentam recursos ao sistema operacional. Por exemplo, o sistema operacional, ele não compacta por padrão, então eu crio, eu instalo um software que permite compactar um arquivo, um zip, um 7zip, assim por diante. O software sem operacional por padrão, ele não lê arquivo PDF, então eu instalo um leitor PDF. O sem operacional por padrão não tem um antivírus, então eu instalo um antivírus. Então, são softwares que eles complementam a funcionalidade do sistema operacional, gente. Quais são esses, os principais? O antivírus. O legal, gente, que o Windows já tem o antivírus e ele é muito bom. O compactador de arquivos, ele também é bom do Windows, mas ele só trabalha com zip. Tem um outro que é gratuito, que ele é até melhor, que é o que eu utilizo, inclusive, o 7zip. O PDF, a gente tem que instalar o Adobe Acrobat. Codificadores de vídeo, se você quiser assistir aqueles vídeos de todos os formatos, vai ser importantíssimo você instalar. Às vezes você coloca um DVD no computador e não funciona, é que falta um codec. Então, o que eu recomendo é esse K-Lite Codec Pack, que é um dos mais completos. O Skype, gente, o Skype, nós temos o WhatsApp, o WhatsApp é para comunicar de telefone para telefone. Mas se eu quiser comunicar com o computador, com qualquer telefone no mundo e qualquer celular do mundo, o Skype realmente é uma plataforma bem interessante. E se você tem o Office 365, você ganha 60 minutos de conversação gratuito todo mês. Professor, estamos já quase chegando aí na nossa atividade de sala. Eu gostaria de propor que a gente assistisse a enquete que fizemos, que o estúdio fez, para saber se os alunos conhecem, sabem o que é o sistema operacional, se eles sabem que utilizam, qual a versão que utilizam no seu celular. Vamos assistir aí, depois a gente chama a atividade de sala. Perfeito. Olá, você sabe que o sistema operacional é um dos itens mais importantes em um computador? Simplesmente porque ele é o núcleo do mecanismo que faz o computador funcionar. Mas antes de sabermos tudo sobre ele, você acompanha o que as pessoas pensam sobre o assunto. É relacionado a computador, né? É manutenção, é assistência, tudo isso. O sistema operacional são alguns adjetivos usados para poder melhorar a qualidade de aparelho, os notebooks, algumas coisas em informática. São sistemas que possibilitam melhorias, principalmente para poder agilidade, para poder utilizar alguns serviços. Uma usina dessa aí, usina. Aí tem um sistema operacional. Tem um local onde o pessoal faz um tipo de operação que comanda vários equipamentos. O sistema operacional, eu acredito que seja de qualquer tipo de atividade, sendo empresa ou governo, ele tem um sistema operacional, entendeu? Na verdade, na minha empresa, que eu trabalho na área de segurança, nós temos nosso sistema operacional. Nós trabalhamos ponto fixo, mas nós temos as pessoas móveis que, quando a gente precisa de um auxílio, alguma coisa, aí nós acionamos o sistema operacional. Um sistema operacional, a gente pode dizer que seria um tipo de sistema que ele gerencia todos os recursos que nós temos em um computador para poder garantir que nós tenhamos uma experiência adequada quando utilizamos eles. Então, por exemplo, nós temos uma situação em que o sistema operacional, ele gerencia o processador, gerencia a memória, gerencia entrada e saída, ou seja, teclados, mouses, monitores, dentre uma série de outros instrumentos físicos que são necessários para que a gente possa ter uma experiência adequada no computador. O sistema operacional é o que gerencia o hardware. Os usuários podem se entender que é onde rodam os aplicativos, os softwares, tem interface, dados de entrada e saída. Um software que gerencia toda a parte de hardware do computador, a parte de periféricos, gerencia a memória, gerencia o armazenamento interno do computador, enfim, ele gerencia a parte de rede, mas ele é responsável por gerenciar todo o equipamento ali, o computador completo, assim, a parte de periféricos, dispositivos de entrada e saída, toda essa parte de redes, do computador, ele é responsável por tudo isso. Muito bem, né? Vocês assistiram aí a população falando, alguns deram conceito não tão certo, mas aí para vocês... Como é que está o povo? O sistema operacional, como é que é entendido pela população em geral, né? Você sabia antes dessa aula o que era o sistema operacional? Vamos ver se agora a gente tentou clarear melhor aí a ideia de vocês. E, pessoal, vamos para as atividades, logo depois a gente continua com a nossa aula. Ok, gente, a gente está aqui aguardando a interação de vocês. E, pessoal, vamos para as atividades. Olá, pessoal, espero que tenham aproveitado a atividade aí. Foi bem facinha, né, gente? Foi basicamente o que a gente falou aqui em sala de aula. Professora Sara, teve muitas dúvidas aí, algumas considerações dos alunos? Tivemos a participação do polo de São Miguel do Guaporé e Colorado do Oeste. Vamos responder as perguntas. A primeira questão era dado para eles citarem e escolherem a alternativa que corresponde a softwares básicos. Softwares básicos, lembrando, aquilo é um sistema operacional, aquilo que serve de base para o funcionamento do computador. Então, quem marcou aí o Word, Excel e PowerPoint, está errado, tá? Tiveram alguns alunos que responderam a letra B. O correto é a letra D. Segundo a questão, diferencia aí hardware e software, existe pelo menos três tipos de hardware e três tipos de software. A Adriele, em comum acordo com todos os outros colegas da sala, lá de Colorado do Oeste, ela disse que hardware é a parte física do computador e software são todos os programas. Perfeito, perfeito. A Priscila de São Miguel, São Miguel do Guaporela, fala que hardware é a parte física, que podemos ter um contato direto, enquanto o software é a parte lógica, que se interage aí com outros programas. E o que o sistema operacional oferece para os usuários? Oferece facilidade na interação, na operação da máquina, gerencia todos os processos do computador, foram as considerações do Polo de Colorado e de São Miguel. Boa. Na quinta questão, era para escolher um software, um sistema operacional, um software aplicativo e um navegador, um browser, aí respectivamente. Então, a resposta certa é a letra D, tá bom? Linux, BR Office, que antigamente era chamado BR Office, agora é Library Office, e o Google Chrome. E aí, a quinta questão, a sexta questão, professor, era pessoal, para eles citarem aí cinco softwares aplicativos que eles utilizam e dizer a funcionalidade deles no dia a dia para cada um. Perfeito, professor. Muito legal isso aí, gente. Lembre que esses tipos de questões, gente, caem muito em concurso público. Vocês que pretendem prestar uma prova de concurso, pode parecer simples, mas muita gente não sabe distinguir o que é software hardware, o que é sistema operacional, o que é software aplicativo. E esse tipo de questão cai muito mesmo nas provas de concurso público. Então, é bom a gente prestar atenção nisso aí. É importante para vocês. Aqui, só dando um exemplo, professor, continuando, a Adriele, lá de São Miguel Guaporela, fala que hardware, a parte física, como CPU, teclado, outras coisas que, enfim, a gente consegue pegar, palpar. E software, ela colocou Word, Excel, PowerPoint, são aqueles softwares mais... Perfeito, perfeito. ...utilizados pela população. Então, gente, acho que isso ficou bem claro para todo mundo, os hardware, software, e os tipos de software que nós temos, software básico, software aplicativos. O software básico, nós temos sistemas operacionais, drives dispositivos e compiladores interpretadores. E softwares aplicativos, são os que a gente utiliza todo dia, software de produtividade, softwares utilitários, seriam esses softwares aplicativos. Continuando, gente, a gente precisa ter muito assunto para a gente ver, a gente vai usar nosso tempo agora para falar de um assunto tão importante quanto são as redes computadoras, né? Como é que os computadores conseguem se comunicar entre si. Então, vamos para a nossa parte 3 da aula, né? Redes computadores. Então, o que seria uma rede computador? É a interligação de computadores para a troca de informação e recursos. Gente, rede computador não é só para eu, por exemplo, mandar um arquivo para o outro, mandar e-mail de um para o outro, não. É recurso também. A impressora que está conectada naquele computador, eu posso utilizar. O disco rígido que está conectado naquele outro computador, eu posso acessar via rede. Então, é a troca de informações, primeiro, e depois a troca de recursos, tá? Quando a gente fala de infraestrutura de uma rede de computadores, a gente fala que a rede de computadores é formada por uma parte lógica e por uma parte física, né? A parte lógica, gente, seriam justamente os protocolos, sistemas operacionais de rede e assim por diante. E a parte física, os equipamentos de rede. Então, para esse computador aqui, gente, ele poder se comunicar com os outros computadores para ele estar conectado na internet, para ele poder compartilhar recursos, ele precisa de duas partes de infraestrutura de redes. A parte lógica, né? É aquela parte que é basicamente o software, né, gente? Os protocolos, o sistema operacional em si. E a parte física, a placa de rede, o cabo, o meio físico, até mesmo... Uma coisa interessante, a gente fala, o sem fio é uma parte física, apesar de a gente não conseguir pegar, mas é uma parte física, né? Mas vamos lá explicar cada uma deles, né? Então, vamos lá o que é uma grande rede de computador, gente. Rede de computador hoje, né? Nós temos a grande rede que está conectado a CPUs, tablets, notebooks, smartphones, servidores e assim por diante. Essa é a nossa super rede de computadores. Gente, rede de computadores, internet conecta tudo. Estou até a comentar, né? A nova onda agora é você conectar a sua casa à internet. Então, você tem a famosa domótica, né? Automação residencial. E você é capaz de... Tua casa, aquela lâmpada que está ligada lá em cima, que está iluminando a sua sala, ele tem um hardware dentro, que está se comunicando com o controle da casa. E eu posso ligar e desligar a distância, eu posso usar meu celular para desligar. É bem interessante. O legal dessa parte também, gente, que não é mais caro, né? Antigamente, a gente imaginava, vou automatizar a minha casa e a gente tinha que reservar um bocado de dinheiro para isso. Agora não, nós temos controladores bem mais baratos e não é mais nenhum luxo você automatizar a sua casa. Mas vamos voltar aqui para a rede de computadores, né? As redes de computadores, gente, são classificadas em tipos de redes. O primeiro tipo é a rede ponto a ponto, né? Um computador é ligado a um barramento e eles se comunicam por esse barramento. Um outro tipo é a rede cliente e servidor. Eu tenho um servidor aqui no meio que eu vou começar a buscar e requisitar serviço, recurso desse meu servidor. E a rede distribuída. Rede distribuída onde todos servem e consultam para todos. Quer dizer, um computador, ele é tanto cliente quanto servidor. Hoje, gente, o que nós mais utilizamos é esse tipo de rede. É uma rede distribuída. Não existe mais só aquele conceito de um computador que é específico para atender o recurso. Não, ele faz tudo. Ele tanto envia quanto recebe, ele faz parte de uma rede. Ele é uma parte importante da rede. Então, essa rede distribuída, quer dizer, todos estão fazendo, fornecendo algum tipo de recurso. A grande sacada, a gente pode até falar, os torrents da vida, o BitTorrent, onde cada computador na rede está servindo de servidor para algum tipo de arquivo. Então, o torrent é um exemplo específico para essa questão de redes distribuídas. Vamos classificar nossas redes, gente. Nós temos redes. A LAN, que é uma rede local, local area network, rede de área local. Uma MAN, que é uma rede de área metropolitana. E uma WAN, que é uma rede de área de grande abrangência, wide. Então, nós temos três tipos de redes. Exemplo aqui do IFRO. A rede que está conectada aqui no campo de Porto Velho. Aqui nós temos uma LAN, uma LAN interna. Mas nós temos, por exemplo, a rede está conectada a todos os campos de Porto Velho. Nós temos aqui a Zona Norte e a outra, qual é o outro campo, professora? Calama. Zona Norte e Calama. Então, nós temos uma metropolitana. Quer dizer, nós temos dois prédios sendo interligados para uma mesma rede. E nós temos também uma rede que interliga todos os IFROs do estado de Rondônia. Aí nós temos a WAN. A gente pode até estender mais. Todos os institutos federais do Brasil, a WAN maior ainda. Vamos estender mais. Nós temos toda a internet. Então, a maior WAN que existe, de grande WAN, que é wide, é a própria internet. Então, local. Os computadores nesse prédio. Metropolitana. Computadores em que são interligados entre prédios, em uma determinada área. E WAN, computadores que estão interligados em áreas bem distintas, entre cidades, por exemplo. É só você conseguir... É fácil a gente obstruir essa informação. Local, metropolitana e geral, né? Wide. Para esse tipo de comunicação, gente, nós temos as topologias de rede, né? Nós temos a primeira topologia, que é a barramento. É uma topologia bem antiga, tá? Onde nós tínhamos o barramento central, onde todos os computadores se interligavam nele. Não é mais utilizado hoje. Aqui, há uns 15 anos atrás, nós tínhamos ainda a topologia barramento. Até a década... até 2000, mais ou menos, a gente falava em barramento. Mas de 2000 para cá, acabou mesmo. Não tem mais barramento. É tudo... a gente vai falar aqui, a topologia é estrela, né? Mas foi bem usada, era um mecanismo bem simples de ser trabalhado. E a grande sacada da topologia em barramento é que ele tinha larga, né? Eu conseguia interligar dois computadores com uma distância muito grande. Essa é uma das vantagens da época. Hoje nós temos o backbone que tem esse serviço, né? Que tem esse objetivo. Então, a primeira topologia é o barramento. A segunda topologia é o anel, né? Essa topologia era muito usada pelo pessoal da IBM, né? Então, os computadores se conectavam através de tokens. Cada um tinha... um token passava para o outro, né? Era a tua vez de falar. Agora não, é a tua vez de falar. É a tua vez de falar. Cada um tinha o seu momento de falar. Então, eles se comunicavam entre eles, tá? Mas o que a gente utiliza hoje mesmo é o padrão atual. É a topologia estrela, onde nós temos um switch. Um roteador ou um switch, né? Onde todos os computadores estão interligados nesse roteador ou switch. E as informações são trocadas entre eles. Então, hoje, a que nós utilizamos, gente, é a topologia estrela. É o padrão de mercado. Anel e abarramento caiu com desuso. Nós não utilizamos mais isso agora. Componentes de uma rede. O que faz parte de uma rede, gente? Essa questão bem interessante, que é a parte do hardware, né? A parte física da rede. Vamos entender como é que funciona todo o mecanismo de comunicar um computador do outro. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode utilizar aí. Pode falar pelo chat. A gente vai tentar tirar todas as dúvidas aí até o final da nossa aula. Então, gente, a primeira parte é a placa de rede. O computador, para estar interligado, ele tem que ter uma placa de rede. Da placa de rede, sai um cabeamento, que vai até um determinado ponto. Que ponto é esse? Geralmente é um hub, um switch ou um roteador. Desse switch, eu posso passar por um servidor ou por outro determinado cliente. E, dentro desse switch, eu posso também mapear determinados recursos computacionais. Esses aqui, gente, são os componentes de uma rede. Vamos dar uma olhada, então, agora, passo a passo, cada um desses componentes. Para a gente entender como é que funciona cada um desses componentes. Até para entender para uma eventual prova que venha a cair para vocês. Olha a dica aí, gente. Então, vamos lá. Placa de rede. Placa de rede, gente, tem vários tipos. O primeiro tipo aqui, olha, é a placa de rede com fio. Nós temos um local aqui onde conecta o fio. Nós temos uma placa de rede sem fio. Olha aqui. Eu não preciso de um cabo para estar conectado. E tenho uma placa de rede um pouquinho mais diminuta. Isso aqui é apenas um USB que se comporta como sendo uma placa de rede. São similares. Gente, antigamente as placas de rede eram bem grandes. Hoje, os chips que controlam a rede, que definem a placa de rede, são pequenininhos. A ponto do meu celular ter uma placa de rede wireless lá dentro. E sobra espaço ainda. Não é só a placa de rede que tem lá. Tem placa de rede, tem giroscópio, tem acelerômetro, tem vários sensores, tem GPS, tem câmera. Tem muita coisa dentro do celular, inclusive uma placa de rede, para você ver como as placas de rede têm diminuído de tamanho. E não é uma placa de rede com cabo, né? Ela é uma placa de rede sem fio. Mas existe também uma placa de rede que se comunica. Na verdade, é uma interface USB, né? Uma micro USB, aquele interface que você liga e conecta no computador e você transfere as fotos. Aquilo é um tipo de rede, né? Mas é uma rede ponto a ponto. Nesse caso, o computador está se conectando diretamente ao celular para fazer um fim específico. No caso, fazer o download das fotos, das músicas que você baixou ao longo do uso do celular, né? Outro exemplo, gente, é o cabeamento. Olha aqui os tipos de cabeamento que nós temos. O padrão, gente, é o par trançado, né? Esse é cabo azul, amarelo. Não sei se vocês já viram um amarelo também. Tem categoria 5, 5E, a última é a 6, né? Então, quanto... A diferença entre o cabo 5 e o 6, por exemplo, é a velocidade que ele pode... Ele pode trafegar nesse cabo. Esse é o padrão, gente. Esse tipo de cabo é o padrão. É nesse cabo que eu vou interligar naquela placa de rede. Esse aqui, gente, é o cabo coaxial. Não sei se vocês já viram, mas, por exemplo, as TVs a cabo, a Sky utiliza esse tipo de cabo, né? TV a cabo. Eles utilizam esse TV a cabo, mas não é mais utilizado nos computadores. Só para realmente sinal de televisão eles utilizam ainda. A grande vantagem dele é porque ele consegue mandar o sinal a uma distância muito grande. Essa é a grande sacada desse cabo coaxial, né? Ele tem esse formato, né? Uma malha aqui e um fiozinho por dentro. Sendo que o par trançado é composto por quatro pares, né? São oito fios no total. Então, essa é a diferença. Antigamente, no barramento, nós utilizávamos, na topologia barramento, nós utilizávamos o cabo coaxial. Naquele barramento que tinha vários computadores interligados, um barramento, né? Aquela topologia era coaxial. Mas nós não estamos mais trabalhando com o tipo barramento. Nós estamos utilizando agora a topologia estrela e, nesse caso, utiliza o cabo par trançado. Perfeito. Agora, a gente precisa de uma figura importante, né? Eu tenho uma placa de rede. Olha aqui a minha placa de rede. Eu conecto o cabo e esse cabo vai parar onde? Gente, esse cabo vai parar agora em hardware específicos para chavear aquele sinal de rede, né? Nós temos três tipos aqui. O hub, né? Que hoje não é mais utilizado. É um hardware muito simples. Ele foi substituído pelo switch e pelo roteador. Qual é a diferença entre o hub e o switch, gente? Exemplo, vamos pegar um sinal que chegava aqui nessa porta, né? O mesmo sinal que estava nessa porta, ele repetia para todas essas portas. Então, é muito ineficiente, né? Mesmo querendo comunicar com esse PC, querendo comunicar com esse outro PC, né? PC2 e PC1, ele mandava aquele mesmo sinal para todas as outras saídas. Quer dizer, eu perdi a performance aqui. Mas agora, o switch não. Por isso que o pessoal utiliza o switch. O switch é o seguinte. Olha aqui. Se eu tenho um PC aqui ligado nessa porta e um outro PC ligado nessa porta, quando o sinal vem para cá, aqui dentro ele vai saber exatamente para qual porta ele vai sair. Essa é a diferença do switch. Essa é a grande sacada, né? O hub, ele repetia para todas as portas. O switch não. Ele vai para a porta exatamente onde está aquele PC. Quer dizer que o switch, gente, ele é um hardware bem mais inteligente que o hub. O hub apenas repetia o sinal, né? Agora, o switch não. Ele pega aquela informação, verifica para onde ela vai e manda para a porta correta. E o roteador, gente? O roteador, você já deve ter visto aquele roteador wireless que está conectado à sua internet, né? Na verdade, o roteador, ele faz, além do serviço do switch, olha aqui, além de fazer o serviço que o switch faz, né? Ele também, é tudo que o switch faz, mas ele também, né? Ele converte sinal. Ou protocolo de rede, desculpa. Ele faz esse controle, né? Então, eu tenho um determinado protocolo que vem da internet, né? Uma determinada rede específica, eu passo pelo roteador, né? E mando para a minha rede local. Então, eu tenho uma rede da internet, que é uma rede separada da minha rede local. Então, ele chega no meu roteador e ele passa, ele roteia, né? Ele faz o roteamento desse sinal que está na internet para um computador dentro da minha rede, para a minha rede local. Essa é a grande sacada do roteador. Então, o roteador faz tudo o que o switch faz, mais essa conversão de redes, né? De uma rede externa para uma rede interna. E por último, gente, os modos e meios de transmissão. Modos e meios de transmissão, né? Numa rede. Nós temos três tipos de transmissão. O simplex, o half duplex e o duplex. Professor, para que serve isso aí, o simplex? Simplex é o seguinte, eu tenho um cabo que ele só consegue... Dois computadores, ele só consegue comunicar uma vez, né? Numa direção ao mesmo tempo. Então, imagina um caminho que só tem uma única via. Ou ele vai ou ele vem. Então, vai, computador, eu quero mandar para você. Então, ele manda uma informação. O computador recebe agora a minha vez de mandar. Então, é só o simplex. O half duplex, ele permite, inclusive, conectar as duas partes. Mas, novamente, é um sinal por vez. Ou ele só vai ou ele só vem. E o último, que é o duplex, e hoje é o padrão, todos os cabos são duplexes, né? Ele tanto vai quanto vem, ele tanto envia quanto recebe informação ao mesmo tempo. É como se fosse uma estrada de duas vias. Ele vai por aqui, de um canto para o outro e retorna também. Quer dizer, eu posso criar uma conexão aí com várias vias. E agora, os meios de transmissão, gente. Nós temos o meio físico, como o cabo e a fibra óptica, que a gente está utilizando bastante hoje. E o sem fio. Satélite, rádio, Wi-Fi, Bluetooth, Wi-Di, NFC. Nossa, gente. Que tantas siglas são essas, né? O Wi-Fi é o sinal padrão de redes. O Bluetooth é um sinal bem fraquinho, que não consome muita energia dos dispositivos. Por isso é bem utilizado nos celulares. Mas ele tem um limite máximo de 10 metros de alcance, né? E ele não consegue alcançar grandes quantidades de dados. Para você ter uma ideia, o com fio, por exemplo, um par traçado, ele consegue passar informações a 1 gigabit por segundo. O sem fio, o último padrão sem fio Wi-Fi, que é o padrão AC, ele também consegue a 1 gigabit por segundo. Quer dizer, ele está com a mesma velocidade do fio. E agora nós temos o wireless, o Bluetooth, é uma coisa em 10, 20 megabits por segundo. Quer dizer, é bem pequeno a taxa de transferência. O Wi-Di, gente, é um protocolo bem novo, até bom. Se você for comprar um notebook, verifique se ele tem a conexão, o tipo de comunicação Wi-Di. O que é o Wi-Di? Se você tiver uma televisão na sua casa que é o Wi-Di, você não precisa conectar mais com fio. Do seu notebook, você manda a tela do seu notebook direto para a tela da sua casa. Desde que o seu notebook seja o Wi-Di e o seu televisor seja o Wi-Di. Os televisores novos, gente, são todos o Wi-Di. E os notebooks, nem todos são o Wi-Di. Então você tem que verificar se eles aceitam essa tecnologia o Wi-Di. Imagina, você chegar com o computador em casa, você quer assistir um vídeo ou navegar na internet, mas você quer assistir direto na sua televisão. Se tiver o Wi-Di e os dois, é você apenas envia o sinal, eles estão comunicando tudo sem fio e com uma ótima qualidade. E o NFC, gente, é um sensor de aproximação. Eu tenho um celular, não trouxe o meu celular hoje, mas eu conecto com o dispositivo apenas triscando nele. Triscou, eu já crio a comunicação. Ele inicia a comunicação. Trisquei um celular com o outro, ele inicia a comunicação, ele se configura entre si, mas depois se separa, eles começam a conversar via Bluetooth, gente. Então o NFC é uma coisa bem interessante. Estão falando até tecnologia NFC para fazer pagamentos, professor. Olha, então eu vou lá na loja, eu pego o meu celular, coloco perto da caixa de registradora, então ele já está recebendo aí as informações que eu tenho que pagar. Já está acontecendo isso nos Estados Unidos, né? E não tem como a gente falar de computadores, de rede de computadores, sem falar internet, né? Então a internet é a rede mundial de computadores. O padrão da internet, a linguagem que os computadores se conversam na internet, gente, então todo mundo se conecta na internet usando uma linguagem chamada TCP, que é o Transporte Contra o Protocol, quer dizer, o Protocolo de Controle de Transporte. E utiliza um endereçamento chamado IP, Internet Protocol, né? Então esse IP é o que define o endereço de cada computador em toda a rede. Então a grande sacada é justamente isso. A internet, ele trabalha com TCP barra IP. TCP, a camada de rede, IP, a camada de endereçamento, a camada de laço aqui, né? Então vamos imaginar aqui, né, as aplicações na internet. Tudo é TCP, IP. Só que foi criado, gente, alguns protocolos específicos para tratar informações específicas. A base é TCP, IP. Qualquer coisa ali na internet é TCP, IP. Só que eles criaram novos protocolos que rodam em cima do TCP, IP para aplicações específicas. E que aplicações são essas, né? O mais comum, e todo mundo deve ter visto, é o HTTP ou HTTPS, né? Toda vez que você digita lá na internet, lá no link, no navegador, HTTP, dois pontos barra barra, IP, ponto edu, ponto BR, esse protocolo é um protocolo de transporte de hipertexto. HTTP é Hipertexto Transporte Protocolo, né? Protocolo. É o protocolo de transporte de hipertexto, onde eu estou transportando páginas web. O S, no final, é se esse transporte está sendo feito de maneira segura, de maneira criptografada. Poxa, legal. Outra maneira é quando eu estou transferindo arquivos. Eu posso transferir arquivos pelo HTTP, mas existe uma maneira mais específica, né? Com controle de versão, com mais segurança, que é o FTP e o FDAV, né? Então, é uma maneira de eu trocar arquivos de um servidor na internet. E um outro protocolo muito conhecido, né? Talvez vocês não tenham, saibam pelo nome, mas vocês já tenham utilizado, é o SMTP POP barra IMAP, que é o protocolo para transporte de e-mail, gente. Né? Então, quando você está mandando, enviando e-mail, recebendo e-mail, na verdade, você está conversando via IMAP, ou via POP, ou SMTP. Esses são os principais protocolos, principais maneiras de conversar que rodam em cima do CPIP. É importante. HTTP, hipertexto, páginas web. FTP e webdave, arquivos. E POP, SMTP e IMAP, no caso, seriam transporte de e-mails. Olhando aqui no nosso quadro, gente, percebam que todos eles usam o TCPIP como padrão. Tem outros protocolos que utilizam aí também. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado da aula, né? A gente viu, basicamente, todos os conceitos relacionados ao software aí, agora a rede. Hoje, não esqueça de fazer as atividades de sala de aula, nessa nossa atividade de curta duração. E a nossa próxima aula, a gente vai fazer um resumão de tudo, né, professora? Ah, é, professor, bem lembrado. Na nossa próxima aula, né, tanto de ambientação pré-AD como informática pré-internet, é a última aula da disciplina, né? Então, vocês terão aí, dos dois primeiros tempos, primeiro a revisão das aulas, das aulas passadas com a professora Anabella e eu, depois, logo depois, é a revisão de introdução à informática, e nos dois últimos tempos, aí vocês irão fazer as provas, tá? Então, não se atrasem, cheguem com antecedência para que tudo ocorra dentro da normalidade. Os dois primeiros tempos, aula, primeiro a ambientação, depois, introdução à informática, e logo depois, né, aí vocês irão fazer as duas provas. A dica que nós damos, né, ficar bastante atento, se você já veio acompanhando, já veio estudando ao longo das teleaulas, maravilha, né? Você está no caminho certo. Então, aproveitem o feriado, estudem o caderno da disciplina, revisem os slides, né, postem as dúvidas que vocês tenham para os tutores à distância, para que chegue na próxima semana, vocês façam uma avaliação muito tranquila, né? Isso que a gente deseja, que todo mundo seja aprovado na disciplina, mas para que isso aconteça, você deve fazer a sua parte, ok? E só para finalizar, teve a aluna Daniele, não me recordo agora o... O polo. O polo dela, pediu para explicar a questão 4, quais são as principais funções do sistema operacional. E aí, só relembrando, inicializar a parte física do computador, fornecer gerência e escalonamento de tarefa, manter a integridade do sistema. E alguns alunos ficaram com dúvida aí na questão 1, né, para marcar quais são os exemplos de software básico. A questão A não pode ser o Word nem o mouse, por quê? Mouse e CD... É o hardware. É o hardware, então descarta ela. Segunda questão, o Word, Excel e PowerPoint, tem como eu ser? Não, porque esses aí são exemplos de softwares aplicativos. Terceira, letra C da primeira questão, Excel, MS-DOS e o Windows Media Play. Descarta também, por quê? O Windows Media Play é um software aplicativo e não um software básico. Então, só sobrou aí a letra D, o Windows 7, o Mundo e o Android. O Android é o sistema operacional que roda nos celulares, né, que os celulares, a maioria dos celulares da Samsung e da LG. É um sistema operacional de celular. Ok? No mais, a gente deseja uma ótima Páscoa a todos vocês, que vocês possam descansar bastante, afinal, né, pelo menos aqui em Porto Velho nós teremos aí cinco dias emendado, o Estado deu cinco dias. Então, a gente vai descansar e vocês irão estudar e a gente vai fazer a prova com bastante carinho para todos vocês, tá? Até a próxima aula, foi muito bom estar presente hoje. Vocês vão estudar e a gente vai preparar a prova de vocês, tá? A gente vai trabalhar também, gente. Um bom final de semana, uma boa Páscoa e até mais. Uma boa Páscoa e até mais. O que é isso?